Drorrigo! É um nomezinho complicado de pronunciar, né? Essa invenção sua aí, Drorrigo. Ele pergunta assim, quando você dubla algum protagonista ou alguém que comprometa a história, tipo um spoiler, estraga a sua experiência com o filme quando assiste? Drorrigo, essa história de spoiler é a invenção da sua geração, dessa geração, de agora. É muito recente, tá? Até bem pouco tempo atrás, todo mundo queria saber o que tinha o filme. Como é que ele era, o que acontecia, o que alguém dizia. Tinha revistas contando essas coisas. Tinha revista contando a novela na semana inteira. Capítulo por capítulo, o que ia acontecer? O filme que ia passar na TV tinha um resumo com metade da história naquele resumo. A gente gostava, sempre gostou de saber coisas do filme. Ah, vai assistir o Spartaco, que tem uma hora da cena tal que o escravo pega um soldado por trás e ele tá com o relógio de pulso. E a gente vai lá já esperando pra ver aquela cena que a gente já sabe que vai ter. Era assim, tá? O tal do spoiler virou essa coisa importante pra essa última geração só. Pro pessoal na faixa dos 30 ou os que gostam de parecer que tem 30. Fora isso, ninguém liga pra spoiler não. Então, ir lá e dublar o filme não estraga nada. Depois eu assisto, na boa.